Sextou os seus maravilhosos, bora começar mais um Multimix aqui na ObraTV, muito prazer Pra quem eu não tive o prazer e a honra de conhecer ainda, eu sou o Capu e todos os dias, todo santo dia Tem conto marcado comigo pra bater cartão por aqui no Multimix, que é um espaço reservado a pessoas interessantes, legais, bonitas, cheirosas No meu sofá, pra trocar meia ideia, meia horinha de ideia comigo, tá ligado? Por tanto, a partir de agora chama todo mundo pra frente da TV, lembrando, todo dia ao vivo, né, na ObraTV às 5 horas da tarde E também ao vivo lá no YouTube, quer curtir no YouTube? Corre por lá também, porque tem todos os programas completinhos pra ver no YouTube da ObraTV E também, claro, já aproveita e segue agora o Anderlane Capu, este amigo que eu vos falo, e também arroba ObraTV oficial no Instagram.com slash ObraTV Ok, combinado? Agora é o seguinte, cara, o papo de hoje é coloração pessoal, pra galera poder ornar direitinho o seu tom de pele A sua cara, a sua barba também, pra quem tem, tá ligado? Com a roupa e as cores ideais, com menina Bruna Vink Portanto, se quer saber tudo e mais um pouco sobre como uma cor pode mudar a tua carinha Fica por aí, que agora o capuzinho assume no sofá Vai, querido, assume o sofá aí que eu vou tomar um café Eu fico pensando, sempre que eu puder ter uma alternativa de como melhorar essa latinha Essa minha apresentação aqui, que nunca foi muito, né, daquele jeito Ah, fazer o que, cara? Eu peço a vida pra alguém que sabe Então, palmas pra Bruninha, meu amor, muito obrigado por ter vindo Obrigada, Capu, obrigada pelo convite É sempre muito legal, porque essa mulher é uma simpatia em pessoa E ela manja muito no negócio que é muito interessante, que é coloração pessoal E tu quase nem gosta de cores, né? Nem gosta de cores, né? Hoje eu tô meio monodromático, assim, eu dou uma quebradinha no óculos, no boné e tal Agora eu já vim com umas cores meio neutras pra poder entender muito bem como é que funciona isso Porque sexta-feira é dia de ficar bonito, tá ligado? Vai ficar no padrão pra festinha, pra conhecer o crush, pra dar aquela bandinha Já sabe que hoje eu vou te ajudar, cara Como é que tu chegou na ideia de, velho, vou começar a ganhar dinheiro com isso Vou começar a ter como profissão a coloração pessoal Que é uma coisa que eu tô vendo muito mais agora nos últimos anos, né? Era uma coisa tão pensada antes, né? Boa tarde, pessoal, então eu tô a Bruna, eu já tô amando, tá aqui Agora eu vou contar um pouquinho então da minha história, como é que eu cheguei aqui, né? A coloração pessoal, ela chegou na minha vida porque eu estava assim, ó, vamos contar lado nisso Sou engenheira de produção, troquei de profissão Trabalhava como influencer, mas não queria ser só mais uma bonita ali da internet E aí comecei a estudar moda, que era uma coisa que já era um gosto, pessoal, digamos assim E aí a coloração foi uma parte da moda que me pegou muito Acho que por ter essa coisa assim de, ah, por que que uma coisa fica bem em ti e outra coisa fica bem em mim E não são as mesmas, né? Não é a mesma cor Fazer nada que fica bem em mim, vai fazer o que, né? É o que tem, né? Para que pensei E aí foi isso que me chamou muito O quão agressiva é a mudança quando tu bota uma cor certa, né? Sim Cara, no Instagram dela, por final, sigam essa mulher e olhem e ela faz uns comparativos de antes e depois De alguns artistas e dizem, mano do céu, alguém tomou vergonha na cara quando a pessoa que não funcionava, tá ligado? E ficou sensacional Por exemplo, assim, o que que muda? É tom de pele? É manja na pele? O que muda muito quando a gente faz a coloração pessoal que a gente vai sentir, tem vários aspectos, tá? Eu acho que o que pega, assim, a maioria das pessoas é a olheira Olheira, todo mundo, né? Ninguém gosta Tá brincando, tá ajudando na olheira Olheiras Aí manchinhas, melasma, espinhas É muito bacana, eu pego clientes que tem bastante espinha e a gente vê, assim, uma mudança drástica A sensação de que a pessoa colocou quase como se fosse uma base só de trocar a cor aqui Tipo, se fosse maquiado, assim, só pela cor da roupa Agora, a questão do... Eu só vou aí, ruguinhas, isso é importante falar Dá um lifting no rosto, a cor certa, ela parece que ela dá um up, assim É quase um pitangui versão colorida, tá ligado? O cara te refaz todo na base da coloração Agora, essa questão das roupas em si, é só roupa ou também acessório? Acessórios entram, então, assim, por exemplo, os metais, né? Prateado, dourado, acobreado, rosé, é mais escurecido, é mais brilhante, isso tudo entra na coloração É, eu sou um cara que, por exemplo, eu tenho brinco, eu tenho piercing e tal Aí eu penso, ah, tem uma vez que eu botei um piercing dourado no nariz, meu piercing é prateado E eu botei um dourado, cara, parece outro ser humano É? E ficou muito ruim, né? O dourado, sabe? É que o dourado não pega bem em mim Aí eu voltei pros prateados E eu uso corrente, brinco, piercing, tudo eu uso prateado por isso Até o óculos Agora te olhei, assim, o óculos também dá bastante diferença É uma parte que eu entrego junto com a coloração pessoal São os óculos, porque tem muita gente que usa óculos E muitas vezes tu compra aquele um ou dois óculos que tu vai usar todo dia Então é muito interessante tu já ter um que vai funcionar mesmo, né? Claro, agora é a roupa toda ou a combinação também é pensada? Eu tenho que usar um conjunto inteiro daquela cor pra ficar bom Ou eu posso combinar cores que ficam orlando inteira? A gente pensa, assim, mais perto do rosto, tá? Ah, tá É quase, assim, como se fosse uma ornamentação Mas não só pelo enfeite, como pelo que vai refletir aqui no teu rosto Posso estar de sunga branca, então, na beira da praia Com a cor certa na camiseta, eu vou ficar tudo bem Agora entendi mais o que você Mais ou menos isso Mas aí as combinações, claro Como eu sou consultora de estilo, eu trabalho com sistema Kib Daí a gente entra em combinações, nas formas, outras coisas Além da coloração pessoal, né? Também muda muito a questão da estação do ano Eu tenho uma cor específica pra, daqui a pouco, sei lá Não eu, porque eu não fico moreno nunca Mas daqui a pouco a pessoa fica mais com um tom de pele mais moreno no verão e tal Ou roupas mais cara de verão E eu tenho já pensado isso, ah, no verão eu posso dar tal, tal, tal coisa Inverno tal, tal coisa, ou é meio global? Quando a gente faz uma cartela, a gente trabalha com Eu trabalho com 12 cartelas, tá? É um método sazonal Não, não pode ser, não, não, não Isso aqui não pode ser toda essa grossura aqui É uma cartela É uma cartela com cores, cara, olha isso aqui, mano Olha isso aqui que loucura São muitas e muitas e muitas cores dentro de uma mesma cartela Vamos pegar uma aqui, bem diferente, só pra gente Mura, mano Pra gente, essa daí é verão Essa aqui é a verão suave Vamos pegar uma primavera quente aqui, bem diferente Ah, é delícia Não reparem, tá, gente? Às vezes vai pegar um verde aqui que vai pegar na nossa cama também, vai ficar coloridão, tá? Vamos tapar o verde Mas fica bonitão Olha, ó Tá pegando o verde aqui Mas assim, né? A diferença das cores Tá, mas como é que funciona isso? São 12 paletas de cores? Sim, são 12 E daí, respondendo, né? Que tu me perguntou A questão de, ah, ficou mais moreno no verão Às vezes o cabelo dá uma clareada, né? Isso assim, não vai mudar a tua cartela Porque a cartela tem a ver com o que está atrás da nossa pele Somos uma composição, tá? Do que a gente é, enfim, né? Então assim, quando tu te bronzeia O que afeta é a parte aqui de fora, na pele Então ali não muda atrás O que que vai mudar? O teu contraste Vamos pegar Aí te bronzeia Claro, quem consegue se bronzear Quem consegue não é o nosso caso, né? Não é Quem consegue se bronzear Então vai escurecer a pele E às vezes o cabelo dá uma clareada O teu contraste dá uma baixada Então assim, tu pode sentir que algumas coisas que ficavam Pode ter uma diferencinha, tá? Mas não é uma diferença a ponto de tu trocar de cartela O que eu quero dizer é assim Tu tá bronzeado, às vezes tu vai botar um branco Vai ficar mais interessante, entende? Pode ser que fique por esse motivo Mas não é uma que muda toda a cartela Com a pele morena, bonita e sensual Eu fico parecendo um palmito, tá ligado? De branco Porque eu não sou branco Agora é o seguinte São 12 cartelas A pessoa pega uma cartela? E quando tu escolhe qual é a cor certa pra ela É a coloração dentro daquela cartela Ou são mais de uma cartela pra cada pessoa? Uma cartela pra aquela pessoa A pessoa faz, aí ela recebe uma cartela Aí dentro da cartela, além das cores aqui Que a gente usa perto do rosto A gente já também aplica, né? Maquiagem, então vai ter o blush Vai ter sombra, né? Batom, gente As gurias adoram saber os batons, né? Isso aqui é entregue junto com a cartela, tá? Eu também gosto de entregar exemplos, né? Mostrando, né? Sim Modelos ali usando, né? Aquelas maquiagens E o cabelo é um negócio que tem pego muito Principalmente a mulherada, né? Também que é muito bom, né? Porque às vezes tu quer botar um loiro Mas aí tu não sabe se é um loiro mais cinzento Se é um loiro mais dourado Se quer ficar ruiva Será que dá certo? Sabe aquelas coisas assim Mas depois que eu descobri qual é a minha cartela Eu posso pegar meio que assim Um aleatório, um shuffle E a essa aqui Tu pode fazer um shuffle e pegar Isso aí, isso aí mesmo Eu não vou te mentir Que eu já vi no shopping uma vez Eu fui comprar roupas E tinha uma menina com esse negócio na mão Aqui olhando as roupas, tá ligado? Falei, cara Que loucura é essa, tá ligado? A pessoa com uma cartela Com um leque desse de cores Pra escolher E botando no lado Olha, essa aqui Opa, essa aqui combina ou não Isso aí, a gente vai colocando Do lado da roupa e vendo se Porque a gente olhando assim Parece que é quase tudo igual, mano Tá longe de ser igual O quão mais quente é Ou o quão mais forte Sim, na verdade tem uma diferença É que são várias propriedades, né? Eu até trouxe os tecidos Vamos abrir aqui Posso levantar aqui O pessoal vê Tu falou agora há pouco também Da questão de O verão, outono, inverno e tal A questão do dia e noite Também É a mesma ideia? Mesma ideia Segue a mesma ideia Se eu posso manter igual Sim, mantém a mesma Tenho a minha paleta de cores aqui pensada Ó, ó A partir daqui Dia, noite Quente e frio Solteiro casado O teu time ganhou ou não Usa a mesma cor Agora chegamos onde eu queria Aqui a gente chegou Me explica Na forma que a gente realiza o teste Tá Eu realizo pelo menos assim, né? Então, que nem eu te falei Nós vamos chegar O resultado final Vai ser uma das 12 cartelas Método sazonal expandido Eu traço Fazer nada Isso É Tá Aí assim, ó Aqui a gente tem, por exemplo Quente e frio Que é aquela famosa Temperatura de pele Existe no meio disso também A temperatura neutra quente Neutra fria Mas a gente precisa decidir De qualquer forma Em qual aqui Que a pessoa fica mais harmônica Com menos ruguinhas Menos espinhas Manchas Tudo que a gente estava comentando E principalmente Aquele vício na pele Aquela cara de saudável Que é o que Que vai Não, é sério, né? Vamos se ajudar É uma cara de saudável Que dá as nossas cores, tá? Então assim Aqui são algumas diferenças Coloca aqui E a gente vai fazendo o teste Mas é bem assim mesmo Foca o rosto É E daí faz aqui o teste Só que assim, né, gente Eu falando aqui Parece que é muito simples, né? Cara, isso é muito legal Porque tem alguns vídeos Que tu olha e diz assim Meu Deus do céu, mano A pessoa saiu da água Pro vinho Tem como fazer comigo? Tem, tem Vamos fazer E quando a gente volta Pra continuar mais questões Agora eu quero saber Direitinho como é que funciona Só pro pessoal entender, tá? Eu uso luz natural Então a gente está fazendo aqui Uma amostra aqui, né? Gente, óbvio que isso aqui Vai ser um improviso, né? Não quer que fique um bagulho profissa No meio do programa ao vivo Correio É, a análise dura uma hora Mais ou menos É um pouco diferente Só cuida o microfone aqui, gente Posso colocar aqui? Pode O que que vai ver agora? Aqui a temperatura Deixa eu proteger o microfone aqui Não, vai pra falar A temperatura, tá? Então assim, a luz vai ficar aqui, né? A luz natural E aí a gente testa aqui Quente Ó Ou frio Ai, cara Não mudou Tu falou do prateado Mas eu tenho minhas dúvidas Isso tá errado Tá, mas aí só pra vocês entenderem Nós vamos seguindo o teste, tá? Não é só Não é só uma Bem mais vibrantes Não é só uma propriedade Tá, eu vou começar a gostar Ó Esse laranjão me serve Ah, eu gostei também Esse laranjão me serve bem Eu gostei O laranjão azul também ali, ó Olha, não Brilhante Nada a ver com isso Tá, aqui já, assim, ó Já de cara já dá Nada a ver com essa cor Essa cor tiazinha Só pra vocês verem bem aqui as cores Essas cores aqui Elas têm uma adição de cinza Então elas têm esse aspecto mais opaco Parece que deu uma desaturada Uma... Tirou um pouco do contraste É, tira um pouco do contraste, né? E aqui são cores bem vivas, né? Essas me interessam São as cores intensas, brilhantes Que nitidamente foi o que funcionou aqui pra ti, tá? De repente até a tua cartela pode ser Tipo, primavera brilhante Inverno brilhante Aí tu fez isso aqui agora O que tu veio depois? Aí aqui, aqui eu já, tipo assim Eu eliminei que tu não é suave Tá, daí eu elimino as cartelas Aqui que tem, né? A cartela... Qual tu tinha pegado antes aqui, ó? Verão suave E outono suave a gente elimina E vai eliminando, assim A partir do que... A minha deve estar entre essa e ela ali Que são as mais gritantes, assim É, só que isso daqui são as propriedades, né? Não é a cartela em si Eu tenho mais Mais tecidos que eu não trouxe Que daí seriam da cartela mesmo Daí entrando pra... É, isso aqui seriam testes Pra ir afunilando até o final, né? Sim, tu começa com um ângulo grandão, assim De cores, beleza? Ah, eu vou achando um Vou achando até tu chegar naquele... Isso aí E às vezes, vocês podem ver Que tem testes Eu que trabalho, assim Tenho grupos com consultoras, tudo A gente olha e às vezes No fim ali fica Será que é um pouco mais fria? Será que é mais suave? Ah, e aí tu fica ali entre um... É uma percepção totalmente sensorial Não é uma coisa, tipo, técnica de Não, aconteceu tal coisa, agora Deu uma... Cara, é olhar e ter noção de que Claro que com muito estudo Com muita técnica Tu sabe direitinho Ó, essa vai e aquela não vai Mas é uma questão É olhar, sabe? Mas é que tem algumas... Tu pega, assim, às vezes O próprio tecido frio ou... É, um deles, assim, tá? Pega e joga luz no rosto Aí a sensação é que o tecido Ele sempre joga luz Mas aí tu tem que ver Se aquele foi luz demais Ou seja, tipo assim Quase que a pessoa ficou pálida Ou jogou e ficou positivo Sabe? Deu um up Então tu tem que olhar Daí tu vai lá E daí tu olha a olheira Daí tu olha aqui se A volta da boca Às vezes dá uma esverdeada Tá? É bem comum isso Cara, que loucura isso É bem, é um detalhe Eu vou fazer esse teste contigo Tem que ser sempre pessoal Ou eu posso fazer isso lá Daqui a pouco online Ou eu mesmo tenho uma ideia Online também Online também O método é um pouco diferente Tá? Você não conhece ainda, né? Eu não tinha te falado isso, né? Eu tô bom perder O online é assim, ó Eu comecei a trabalhar com ele Foi bem engraçado Porque no início Eu não acreditava no online Então eu tive que ver Assim pra crer, tá? E eu fiz o meu online Pra constatar que funcionava Tá? Então assim O online A gente Eu indico pra minhas clientes Claro que eu explico Posição de câmera Explico distância Luz Luz, tudo Pra sair no conforme, né? E aí eu falo pra elas Vocês peguem o que tem em casa E aí vai ter toalha Vai ter coberta Com as cores As próprias roupas Com as cores Tira várias fotos Me manda Aí eu analiso A partir daquilo E também eu utilizo Alguns moldes, tá? Mas eu gosto muito Dessa parte de ter os tecidos Tem consultora Que não trabalha com os tecidos Pra mim é muito mais importante Todo mundo tem em casa Uma toalha laranja Uma camiseta rosa E amplia Tem as cores, né? Do que só roupa E tu vai definindo Cara, isso é muito louco Porque, por exemplo assim Uma família Ela harmoniza no geral O cara assim O filho é uma cor A filha é outra O pai é outra Lá em casa tá diverso, tá? Tá brincando, cara? Lá em casa, sim Eu sou inverno brilhante Minha mãe é verão frio E meu pai é verão claro Nossa! É, digamos que as cartelas deles São um pouco mais claras Um pouquinho mais suave É meio bem brilhantando Um pouco mais escura Agora, pra eu ter acesso A esses materiais aqui Depois que tu descobriu Qual é a minha cartela Onde é que eu consigo A cartela, assim? Internet? Tem várias lojas que vendem Ah, tá ideia mesmo Eu recomendo uma Que eu gosto bastante, né? Mas assim Eu entrego um material digital Que já tem, assim Várias cores Então tenho clientes Que acabam nem comprando A cartela Porque no material tem E no material tem Exemplos de look Tem exemplos de maquiagem De cabelo Sabe? Daí tu abre ali Meu Deus! Agora se eu achei A minha cor A minha cartela ideal Por exemplo Como é que eu faço A combinação? Aqui eu consigo ver Qual é a combinação certa De uma camiseta Com uma calça, por exemplo? Deixa eu te mostrar Eu trouxe o círculo cromático, tá? O círculo É uma alquimia praticamente Meu Deus do céu É uma loucura, né? Aqui tá o círculo cromático, tá? Deixa eu pegar o meu celular Aqui pra ir mostrando aqui Por exemplo, tá? Vamos inventar aqui Uma citação Tá Eu vou ser madrinha De casamento, tá? E aí eu vou ter que usar Essa cor aqui Que é um vinho Um vinho, tá? Mais ou menos Como tá a minha unha Um vinho, tá? Vamos dizer lá Que uma das gurias A unha que tá combinando Com a criança dela Aí vamos dizer que Até tá na minha Mas vamos combinar Que, sei lá Uma das gurias lá Que é madrinha Não combina com o vinho Tá Aí o que a gente pode fazer? A gente pode pensar assim No círculo cromático A gente sempre combina a cor Com a que tá perto dela Pode ser na mesma linha Ou aqui pro lado Cores análogas Combinações monocromáticas Ou também pode jogar Lá pro outro lado Com as combinações opostas Cada pontinha Desse triângulo aí É uma combinação Tipo, seria essa com essa Eu tô usando esse aqui, ó Ah, tá Essa linha reta aqui Que seria essa cor, digamos assim Esse vermelho E isso com verde Mano do céu E aí a gente vai pegar Por exemplo Ah, tá A pessoa não combina Com aquele vinho Que pediram pra usar No casamento, tá? O que ela vai fazer O que eu diria pra ela Afasta a cor do rosto Pra não ficar aqui, ó Pegar e dar a olheira E dar ali O que não é positivo Então, assim Ela vai Bota um tomara que caia, né? E aí ela poderia fazer Eu faria isso Se eu fosse ela Botaria alguma coisa Aqui do outro lado Então ela pode usar Alguma coisa na maquiagem dela Já que tenha mais a ver Com a cartela dela Alguma coisinha no verde Um detalhezinho no verde Compensar E faz uma Uma combinação complementar Aí, claro Ela pode escolher Um verde mais discreto Que ela gostar Não precisa ficar Meu Deus Vermelho e verde Não precisa, né? Pode ser um verde mais escuro Olha quantas coisas que tem Aham É muito São muitas Ah, eu sou de humanas, né? Cara, eu nunca conseguiria Fazer um negócio desse, tá ligado? Nem vou arriscar Agora, meu diretor Mandou uma questão Muito interessante aqui, cara Parabéns pela sua criatividade Cachorros Posso combinar a roupinha Do meu cachorro Harmonizando com a minha roupa Ou com a peluge E a pelagem dele Eu peguei ela num gal Agora com as calças Na mão Tá ligado? Que cor é o cachorro? Agora eu quero saber É branco ou preto? Olha Eu coloco as roupas Com o meu cachorro Eu tô achando que ele é bem invernal Branco e preto? Abri as cartelas Em branco e preto É bem invernal Das minhas cores Eu acho que ele é bem invernal O teu cachorro Dá uma olhadinha Nas cartelas de inverno Olha aqui Porque eu tenho a peça na minha? Eu acho que o cachorro dele É dessa cartela aqui Branco e preto Pô, ficaria legal Ou botar uns rosas nele Porque eu peço na minha De quando estou Em algum relacionamento Por exemplo Combinar roupa Com o Gigi Tá ligado? Ah, e vocês fazem um esquema assim Se um é mais suave Aí bota lá um verde suave Outra mais brilhante Verde brilhante Faz um esquema assim Toda vez que eu tiver um crush Agora eu tenho que levar o crush Pra fazer coloração Pra saber que roupa vai botar Pra combinar Mas claro Porra, não dá pra ser mais fácil Esta vida, cara Agora é o seguinte Pois é Eu consigo compor Inclusive Essa questão das cores No meu dia Conforme cada pauta Conforme Sim, com certeza Tem o casamento de noite Tem o meu trabalho de dia e tal Tem cores que falam mais Com a ocasião Tem Eu quero estar mais sério Eu quero ter um momento Mais intelectual Mais sério Porque eu vou pedir aumento Com certeza Que roupa que eu bota Com certeza Por exemplo Vamos pegar aí Um momento mais sério Cores mais escuras Geralmente Ah é? Mais escuras Aí tu vai num batismo Dentro da minha cartela Aí tu vai numa batizada da criança Porque tu vai botar Uma cor mais clara Mais alegre Aí já vai pra uma coisa mais viva Ou então né Mas transparência Super viva Mas mais clara Assim mais leve Entendeu? Transparência a autoridade Alguma coisa? Tipo assim Ah eu quero ter Ou sei lá Vou ir no primeiro encontro Que é uma coisa mais Vou seduzir Sexy Um vermelho Um vinho Preto entra Isso funciona Dentro da minha cartela Sim Tu pode pegar a tua cartela A gente no fim da história A gente não tem ainda A cartela dele né gente Que eu falo Eu espero que até o fim Deste programa Tenhamos uma decisão Do que eu vou usar Na minha vida Vamos chutar aqui tá Que a gente achou Que tu parecia brilhante né Vamos pegar aí ó Primavera brilhante Eu acho que é muito A minha cor é isso aí É? A palavra brilhante Já gosto Sabe que eu gosto E tu é colorido Então eu acho Faz sentido Aí vamos inventar aqui tá Tu quer ir jantar Mais sério Quero jantar Quero conquistar a crush Ó Eu acho assim interessante Um roxo Que é uma cor mais mística Assim Tá Acho que tu pode entrar aqui Mais pro lado De um vinho mais rosado Assim Tem algo nessa vibe Aí tu tá num dia Que quer ir no parque Com a crush Claro Tô de boa Laranja Fica legal Os verdes né Que a gente não tá mostrando Muito Mas todas as tabelas Tem essa coloração Tô Não é exatamente igual Tem Mas todas tem verde Amarelo Tipo assim Pega lá que eu tinha aberto Em inverno Em inverno não tem laranja Tá gente Não tem laranja Tá Não tem Assim pronto Não tem Mas que preconceito Com a laranja Deixa os laranjas em paz Por favor Deixa os laranjas em paz Aí tem algumas assim Por exemplo Preto É a cor mais escura De todas Então ela não tá Tá em quatro cartelas O que me pega na verdade É que nessas cartelas Existem quatro pretos diferentes Tem o preto O preto mais fosquinho O preto mais clarinho Quase cinza Claro 50 tons de preto Agora Eu acho interessante isso Porque o cara pensa Que não O meu amarelo Não é tipo assim Ah eu fico melhor de amarelo Eu fico melhor de laranja Não É este tom de amarelo aqui É especificamente Porque tem o som mais Alaranjado Isso é Mais clarinhos Aí a gente pode aproveitar Pra falar uma coisa Quando a gente vai Comprar numa loja online Por exemplo Às vezes tu abre ali Instagram A gente pode falar isso Não Os Instagrams das lojas Aí a gente abre ali E vai tá Sei lá Pega aí um rosa Ou um vermelho Tá E daí tu olha Ah parece ser um vermelho suave Tá Bota tu Ai que legal Tá na minha carteira Já imaginei que eu fui em casa Agora assim Olhando a tela do celular Assim e a tabelinha do lado Passando a tabelinha do lado Tá ligado Aí por exemplo Aí tu vai abrir o site Site Da loja Pra olhar mais coisas E daqui um pouco Aparece aquela mesma roupa Mas aí tá aquele vermelho Mais vivo Daí tu fica Tá Pera aí É aquele lá suave Ou é esse aqui Mais vivo Que eu preciso saber Porque sei lá Minha cartela é um verão Lógias Por quanto tem filtros Nos produtos então Porque nós agora Que somos coloridos E colorizados A gente quer saber Exatamente Eu quero saber Exatamente a cor Então a dica fica Fala com a loja E pergunta É O tom é aqui Ou é aqui E a pessoa diz Manda foto de agora Tu manda foto de agora Da roupa Tá ligado Pra sair direitinho Como é que tá A roupa naquele momento Como é que é a cor E aí a pessoa te explica E daí tu pode comprar Sabendo mesmo Que vai ser Da tua cartela Acabei de descobrir Uma coisa aqui Um trick Nessa história Olha só Aqui nas últimas Lâminas Da tabela Vou pegar o meu celular Aqui Olha a combinação Combinação de cores Daqui a pouco A calça de uma cor Com a camiseta de outra Combinação de cores E também aqui Cor de cabelo Para quem coloriu Conforme Isso aqui que eu descobri Agora também Que segundo ela Se essa aqui É a minha tabela Eu tô completamente fora Tô completamente fora Do que eu deveria estar Meu Deus Só ainda tu tem Não, essa é o quente Eu vou ter que botar Todo o meu quadro da roupa fora Abre essa que a gente Tava achando Ainda tem o branco Aqui ó Eu tô com o branco Tem branco? Tem branco? Ah ufa Tem branco E tem também um rosinha Tem o rosa Aqui ó Aqui ó Ufa Esse aqui Esse é o use com moderação Só pra tu saber A gente tipo Rouba de uma outra cartela Uma que ainda tá parecida Com a tua Esse é o use com moderação Como é que tu faz Pra sair de casa? Eu? Todo dia tu para assim Tu já tem mais ou menos pensado Ou tu pega a tabela E começa a nação um pouquinho Hoje eu vou Não, não É assim Eu sou inverno brilhante Uma das cartelas aqui também Que é das mais brilhantes E aí Eu vou ser bem sincera com vocês Como é que eu sou Se eu entrar na loja E não tiver as minhas cores Eu não vou Sério? Raríssimo Não sei o que eu vejo Assim na vitrine Me apaixone muito pela roupa Mas tipo Se eu entrar e olhar por cima E não tenho as minhas cores Eu não vou Então eu já compro certo Facilitar a minha vida Botar no meu guarda-roupa Eu sou um cara que odeia Comprar roupa Então quanto mais rápido For melhor Se eu chegar Olhar e comprar Golaço Gol de placa Do meio do campo Agora Como é que funciona assim? Tu chega na loja Tu olha Aí tu não gostou da cor Cara Next E outra coisa O que é o mais gritante Quando as pessoas percebem Que tu tá dentro da coloração? Certo? Tipo A pessoa parece ser mais jovem É Eu acho que é assim Parece que tu tá Primeiro tu tá mais bonito Eu tenho uma sensação Que o nosso rosto Fica mais proporcional Ou algo assim Parece que fica tudo No lugar certo Sabe? Tipo aqui O desenho Assim do rosto Parece que fica mais bonito E as pessoas Claro que elas não chegam Ficam analisando Tá cara Quando tu chega Só é uma primeira impressão Que alguma coisa tá diferente É A pessoa chega assim Basta Parece que tá Tem alguma coisa assim Dá um glow assim No rosto da pessoa Vai me saudar Bonito E legal pensar isso Porque Bem que tu falou As mulheres tem alternativa Da maquiagem Por exemplo Que ainda pode Tá casada Dentro Agora além da maquiagem Pô Os caras tem óculos Tem boné Pô Poder harmonizar direitinho Um boné Com a tua coloração Com a tua roupa e tal Eu sou um cara Que sempre procurei ter Tipo assim Contrastes muito fortes E poder fazer esse contraste De uma cor colorida Muito gritante Só um detalhe Que nem aqui Por exemplo Com uma roupa Que tá praticamente Preto e branco Poder ter essa tabela Na mão É o paraíso Então é o seguinte A gente vai fazer agora Pra quem viu o programa De hoje Ficou curioso Pra mais coisas A gente vai agora pegar Pode ser a Bruna Vamos tentar a Bruna Pode ser Pode ser Então tá Beleza A Bruna Eci A nossa amada Bruna Eci Minha parceira de cafezinho E também aqui de UbaTV A gente vai fazer Uma definição rápida Das cores da Bruna Nas redes sociais Da UbraTV Então corre agora Se não segue ainda Se chegou de Júpiter Agora não tá seguindo ainda No meu primeiro Por favor Vai lá e segue Pra ver também Esse nosso extra Do programa de hoje E meu amor Agora talvez a galera Pra quem quer te procurar Quem quer fazer também O seu processo de colorir certamente As suas roupas As suas roupas Onde é que eu te acho Tudo mais O meu Instagram é Arroba Bruvinck Como é que se chama VINC? Tá aqui ó Tá aqui ó BRU WINCK Vocês podem me contatar Por ali mesmo Tem um link na bio Pode me chamar Pelo direct Tá bem? Tô no Google Bruna VINC Vocês me procurem Tá? Eu sou de Porto Alegre Então pessoalmente Presencialmente Eu atendo aqui Mas atendo online Então atendo Consultoria masculina Feminina Sistema Kibe Também Que a gente tem que falar Disso outra hora Que é bem interessante Temos mais uma palestra Pra fazer o programa então Isso aí Fechou senhoras e senhores Boa sexta-feira Pra todo mundo Sigam esta mulher maravilhosa Por favor também Pra ficar na beca Obrigada gente Com as cores certas Pra curtir este fim de semana E obviamente Segunda-feira Cinco horas da tarde Estou de volta Lembrando sempre Meu aniversário é quarta-feira Se você não me dar parabéns Nós vamos se pegar Então fica Bota na tua agenda já Isso aí Combinado aí E bom fim pra todo mundo E agora corre lá Nas redes sociais Da Obra TV Pra ver também Esta moça maravilhosa Colorindo outra moça maravilhosa Que é a nossa Amadinha Bruna Combinado senhoras e senhores Um beijo pra todo mundo Bom fim Te falou aí Tchau 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 Tchau